Vamos ao item 9, que tem autoria do senador Walter Pinheiro e relatoria do senador Randolph Rodrigues, e que trata, escreve os nomes de Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa, João das Botas, no livro dos Heróis da Pátria. É a autoria do senador Walter Pinheiro e outros. Com a palavra o relator. Obrigado, senhora presidente. Vem ao exame dessa comissão de autoria da senadora Lídice da Mata e dos senadores Walter Pinheiro e João Duval, propondo a inscrição dos nomes de Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa e João das Botas, no livro dos Heróis da Pátria. Consta a proposição de dois artigos, o primeiro deles determinado a referida inscrição com os nomes completos homenageados. A justificação relata, como no boso, os acontecimentos históricos relativos à luta pela independência do Brasil na Bahia. Ressalta os vultos de Maria Quitéria e a valente baiana, que, travestida de soldado e assim incorporado ao Batalhão dos Periquitos, destacou-se por seu heroísmo em diversas batalhas contra as forças colonialistas. De Soror, Joana Angélica, a religiosa que oferece sua vida à defesa do seu convento e suas monjas do ataque de militares portugueses, que reprimiam e promoviam desordens. De Maria Filipa de Oliveira, a corajosa mulher negra que comanda uma resistência de caráter popular tão improvisada quanto danosa às tropas e embarcações portuguesas localizadas na ilha de Itaparica. E, por fim, de João das Botas, marinheiro português convertido à causa da nossa independência, que conquistou como comandante da flotilha itaparicana notáveis feitos bélicos nas águas da Bahia de Todos os Santos durante a Guerra da Independência. Compete a essa comissão, de acordo com o artigo 102, 6.2 do Regimento Eterno, opinar sobre as proposições que vessem sobre homenagens cívicas. O PLS nº 535, 2011, busca reconhecer e consagrar pessoas que lutaram com notável coragem, talento e sacrifício pela independência do Brasil. Foi na Bahia, sem dúvida, onde a luta por nossa emancipação dos laços coloniais se mostrou mais incerta e mais árdua. O sentimento patriótico difundiu-se pela sociedade baiana, que se empenhou decididamente na luta contra as forças que pretendiam frear o processo de independência, mantendo ao menos a Bahia como parte do reino português. A coroa lusa não hesitou, inclusive, contratar mercenários de várias nacionalidades europeias para reforçar os seus exércitos. Foram em vão esses esforços que intentavam deter a marcha da história. O empenho do povo baiano pela liberdade, evidenciado e simbolizado por heroínas, como Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipe, e por um herói, João das Botas, prevaleceu sobre o poderio bélico lusitano. A independência da Bahia, do juco português, foi a final alcançada no dia 2 de julho de 1823, um andato de grande relevo para a nação, comemorada efusivamente a cada ano pelo povo da Bahia. A proposição que reconhece com acerto a importância de lembrarmos nossos heróis populares mostra-se conforme as exposições da Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007, que regulamenta a inscrição de nomes no livro dos heróis da pátria. Mostra-se adequado igualmente aos ditames constitucionais, à ordem jurídica nacional, à boa tecla legislativa e ao regimento da Casa. complementarmente, senhora presidente, só comentar a minha surpresa e não constar ainda, relacionada entre os heróis da pátria, os nomes de Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipe e João das Botas. O episódio da independência da Bahia, eu diria que é o principal e o mais representativo episódio da nossa luta pela independência. Na verdade, a independência se concretizou na Bahia. Me permita dizer que o 2 de julho não deveria ser somente uma data dos baianos, deveria ser uma data de todos os brasileiros. Porque foi ali, no solo baiano, e com o esforço desses heróis já citados, brasileiros que empenharam sua vida para que nós nos emancipássemos de Portugal, foi ali na verdadeira luta popular que se consolidou a nossa independência. O que aconteceu no Rio de Janeiro, às margens do Ipiranga, com a transferência do trono português na prática do pai para filho, foi um acordo entre a elite monárquica portuguesa e a elite brasileira que herdaria o trono. A consolidação da nossa independência vem de lutas populares, e a mais expressiva delas foi ocasionada, idealizada, empreendida pelo povo da Bahia. Então, quero, senhora presidente, cumprimentar, vossa excelência e os demais senadores da bancada baiana. Me coube a honra, e eu tenho o ofício, e o meu ofício mesmo é ser historiador, eu estou de passagem, ocupando um espaço aqui no Senado, me coube a honra de relatar essa matéria. E faço assim, com um misto também de, com o sentimento de que já deveríamos ter há mais tempo, homenagem dessa natureza e referências dessa natureza, apreciadas nos livros de Heróis da Pátria, porque, reitero, foi na Bahia, de fato, na luta do povo da Bahia, que se consolidou a nossa independência. Não foram os gestos que ocorreram com o herdeiro da coroa portuguesa em solo brasileiro. Cumprimento, vossa excelência, e parabenizo pela iniciativa. Obviamente, que o meu parecer é pela aprovação.